Olá, eu sou a Vanessa. Hoje, por acaso, não vos venho falar dos florais, nem vou cantar, mas decidi partilhar convosco uma nova experiência que eu tenho trazido para a minha vida e que tenho praticado ao longo do tempo e que, de certa maneira, já me sinto preparada para partilhar convosco e é o Teta Healing. O Teta Healing, como o próprio nome indica mais ou menos, tem a ver com a onda cerebral Teta. Nós temos várias ondas cerebrais e uma delas é a onda Teta. É aquela onda em que nós nos encontramos quando não estamos nem a dormir, nem acordados, assim, daquela maneira serena e relaxada. E foi descoberto que essa onda Teta ela pode ser atingida num estado meditativo, orientado. e o que é certo é que quando nós estamos nessa onda Teta nós conseguimos acessar o sétimo plano. Existem também vários planos. Nós estamos habituados à existência deste único plano, mas o que é certo é que existem vários. O sétimo plano é o plano que nós visamos atingir nessa meditação e o sétimo plano nada mais é do que um local onde vive a energia criadora, a fonte criadora de tudo aquilo que é. É o colo de Deus, como eu gosto de chamar e de sentir. É o plano dos milagres. É o plano da manifestação divina. É o plano onde nós conseguimos criar a nossa própria realidade. E nada melhor do que, para vos mostrar de uma maneira assim mais clara do que é que é o Teta Healing, do que partilhar convosco, decidi partilhar uma meditação agora, neste vídeo, para que juntos nessa viagem consigamos perceber do que é que se trata o Teta Healing e o quanto é mágico, tranquilizador e poderoso. Em relação ao tema, o Teta Healing pode tratar qualquer tipo de tema, desbloquear medos, desbloquear crenças que nós carregamos e que muitas vezes nem fazemos noção de que nós carregamos desde a nossa infância e que nos impede, que nos tem impedido de subirmos a um novo patamar de uma existência mais plena, mais serena, mais prazerosa, mais poderosa. E o que é certo é que é possível, através de várias ferramentas, mas o Teta Healing é uma das mais poderosas, nesse sentido. Em relação ao tema, eu escolhi falar ou tentar manifestar um sétimo plano do poder de estarmos presentes, que é algo que a mim me afeta bastante e acredito que é muita gente nesta sociedade em que nós vivemos hoje em dia, que é a dificuldade de nós estarmos conscientes no aqui e no agora, estarmos no momento presente, porque a nossa mente é uma ferramenta maravilhosa, mas que muitas vezes nos transporta de maneira ilusória, que nos transporta para fora do aqui e do agora, que nos transporta muitas vezes para o passado, nos dando a sensação de frustração, de arrependimento, não é? Assim como também nos transporta para o futuro, a preocupação excessiva do que vai ser, do que não vai ser e, portanto, fugindo ao maior presente que nós temos, que se chama presente, estarmos conectados com a nossa respiração, com o bater do nosso coração e, portanto, estamos sempre nesses altos e baixos mentais que nos afastam dessa planipude de estarmos focados, não é? Eu ainda por cima sou balança e do elemento ar e, normalmente, as pessoas do elemento ar têm essa tendência natural de estarmos sempre hora brisa, hora ventania, mas sempre em constantes loops mentais, racionais, sempre a maquinários e nos esquecemos da importância de estarmos focados, de estarmos realmente presentes aqui e agora. E, portanto, vou-vos tentar orientar e guiar nessa linda viagem em estar teta ao sétimo plano. Estão preparados? Espero que sim e, para começar, nós vamos fechar os nossos olhos e respirar calmamente. Vamos nos focar no nosso coração no nosso chakra do coração no nosso linho do coração vamos energizar humanizar esse centro vamos nos focar no nosso coração e, quando nos sentirmos calmos e seremos impreparados e sentiremos que foi humanizado esse chakra vamos descer vamos descer calmamente para o chakra seguinte o chakra solar vamos nos focar em linho harmonizando também esse chakra empoderando o nosso chakra sonoro seguindo seguindo para o chakra seguinte o nosso chakra sexual sentindo sentindo focando a consciência em nosso chakra também harmonizando reequilibrando deixamos descer mais um pouco para o nosso chakra raiz e o fundo da nossa coluna e calmamente serenamente para juntar esse chakra também deixamos essa energia fluir pelas pernas abaixo passando pelos joelhos descendo para os termozeus saindo pelos dedos dos pés e como se criássemos raízes vamos entrar dentro da terra e vamos até o núcleo da mãe terra sentir o seu poder o seu calor o seu abrigo abraçamos essa energia com gratidão e nos fundimos com ela quando nos sentirmos prontos voltamos a subir nos despedindo do núcleo da terra subindo pelas nossas pernas passando pelas chakras inferiores chakras raiz chakras sexual chakras solar de volta ao nosso coração começamos a subir agora sentindo e harmonizando o chakra da garganta o nosso chakra laríngeo respirando calmamente deixamos essa energia subir desta vez para o chakra do terceiro olho entre as nossas sobrancelhas limpando e harmonizando esse chakra seguimos agora então para o chakra da coroa no topo da nossa cabeça e sentindo uma luz forte do chakra da coroa vamos nos unificar com essa luz e vamos começar a pairar e a subir em direção aos céus de forma serena e segura vamos subindo passando pelas nuvens o visto em duas grandes árvores ao longe subindo 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 até que saímos da terra e estamos no universo passando por uma camada clara uma camada de cores escuras novamente uma camada de cores claras até que passamos por um portal dourado entramos e passamos por esse portal dourado e a seguir avistamos um portal comunhido e gelatinoso passando por ele confiantes mais em cima um pouco avistamos um portal rosa que é o portal da compaixão sentimos e passamos por esse portal rosa da compaixão até que lá a ponte criadora de tudo aquilo que é o portal do criador de tudo aquilo que existe e seremos e confiantes no colo de Deus vamos fazer o comando neste momento e é feito o comando para que daqui para a frente tenhamos a consciência do que é estarmos presentes no aqui e no agora sem mais flutuarmos entre o passado entre o passado e o futuro com a consciência presente de que a nossa divindade manifesta-se na sua plenitude quando estamos focados no momento presente deixamos para trás flutuações e frustrações do passado e não deixamos também de que preocupações futuras e ilusórias nos tirem da perfeição presente onde a nossa inspiração atinge o seu poder máximo nos ancoramos e nos permitimos estarmos presentes sermos quem somos sem medos sem bloqueios que a nossa essência mais pura seja liberta e focada onde só o momento presente é real mostra-nos mostra-nos criador tudo aquilo que é essa transformação a acontecer na nossa vida pois merecemos e permitimos que essa mudança aconteça e se torne real na nossa vida na nossa vida está feito está feito está feito está feito está feito e testemunhamos essa mudança já acontecida e já real na nossa vida onde tudo flui onde tudo é fogo sem flutuações nem passadas nem futuras onde nos enraizamos no momento presente e com gratidão nos despedimos do sétimo plano da fonte criadora de tudo aquilo que é serenos e confiantes voltamos passando pelo portal rosa novamente passando pelo portal comorido gematinoso atravessando novamente o portal dourado pelas camadas claras escuras e claras novamente entrando novamente na terra sentindo o ar sentindo as nuvens vamos descendo pairando até que entramos novamente no nosso chakra da coroa sentimos essa luz entrar no nosso corpo novamente passando pelo chakra do terceiro olho baixando mais um pouco pelo chakra da garganta chegando novamente ao nosso coração ao nosso lindo coração serenamente baixamos para o chakra solar deixando escorrer essa energia linda para o chakra sexual depois do chakra sexual o nosso chakra raiz escorrendo pelas pernas chegando novamente aos pés e entrando com as nossas raízes fortes e ancoradas na mãe terra chegando ao núcleo da terra e sentindo novamente o seu calor o seu colo nos unificamos com esse poder calmamente nos despedimos e voltamos furando a terra novamente subindo pelas pernas passando por os chakras inferiores o chakra do banho o chakra sexual o chakra solar novamente o chakra do coração o chakra da garganta o chakra do terceiro olho estamos de volta ao nosso chakra da coroa a nossa consciência e no final desta linda viagem vamos imaginar a água de uma cascata cristalina a passar desde o topo da nossa cabeça passando pelo nosso corpo inteiro até os nossos pés e essa água purifica-nos e leva embora tudo aquilo que não precisamos e que não lhes pertence e quando se sentirem preparados calmamente podem abrir os olhos gratidão espero que tenham gostado eu neste momento vou começar a fazer consultas de teta healing por donativo consciente se sentirem essa necessidade esse chamado eu estarei aqui para tentar ajudar e sejam felizes muita paz muita alegria um beijinho e até já eu estarei aqui 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 eu estarei aqui